Se quer falar de amor, se trata o Marcinho. Vai tentar te dar, te dar muito carinho. Se dá, cê não se ima bem, muda, cê não vai e vem. Nenê, cê é gostoso, que é você que faz neném. Caraca! Deixa eu te falar, ô Marcão. Como é que surgiu o jogo do Marcinho? Por que não o Marcão ao invés de Marcinho? Porque quando começou o funk era tudo diminutivo. Claudinho, Marcinho... Ah, é verdade. O óculos escuro é... não, não precisa falar. Tem gente que tem mania de sorrir pra coisas pequenas. Tua mulher já sorriu quando te viu nu? Você sabe se a Valesca Popozuda quer ser advogada? Porque pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito? Eu acho essa péssima, mas eles me mandaram falar. A gente tá chegando, mais um momento, guarda só um pouquinho, viu Marcinho? Porque agora a gente tem um jogo que é... É o golzinho! Põe a trave do gol, vem pra rua jogar. Só cuidado com o carro, pra não te atropelar. O chinelo tá ali marcando gol, onde os participantes deverão acertar a bola. Eventualmente, o inútil do Batata vai ficar passando de carrinho pra atrapalhar o jogo. Marcinho, por favor, participa com nós. E escolhe, por favor, alguém dessa terra. One people? Tem uma pessoa aqui que tá doida pra participar. Eeeeeeeeee! Olha que coisinha mais fofa! Que gracinha! É o meu bonitinho! Ele parece um ursinho carinhoso! Qual é o seu nome? Joel. Joel do Vin Jones, Joel. Copo Grande! É, então vamos lá, valendo, foi! Quase, quase, quase! Joga a outra bola! Aí, Marcinho, tem mais, tem mais! Marcinho, mostra que tu tem experiência no pé aí, porra! Vambora, Marcinho, dá uma olhe não, cara! Quase, Marcinho, falta... Aeee! Acabou! Ok, vamos lá, foram dois ou três gols. Eu não sei chutar não, peraí. Três gols, agora é você, tá bom? Isso, bota essa bola lá no gol, viu? Foi valendo, foi! Vai, Joel! Vai, Joel! Que é isso? Não quebra o cenário! Vai lá, Joel, pelo amor de Deus! Joel, pelo amor de Deus, não quebra o cenário, porra! Vai, Joel! Não dá vale não, Joel! Vai, Joel! Cuidado com câmera! Cuidado com câmera! Vai, Joel! Vai, Joel! Eeeeeee! Minha banda! Meu Deus do céu! Acabou! Acabou! Joel! Joel! Oi, ele faz a merda e baixa o santo! Agora sim, estamos chegando no momento mais esperado desse programa, que é o quadro Vem Que Trem! 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 Não tem esse cavaquinho no final, tá? Fez aqui, acabou. Tá bom? Se não quiser rodar e botar um cavaqueiro novo amanhã... Desculpa, mas tem que ser legal o tempo inteiro, entendeu? Olha aí a limpeza residencial, limpeza empresarial e limpeza espiritual! Por favor, Marcinho, aceita uma limpeza! Tá desfaraçado que ele não é macumbeiro! Vai, vai! Você acha que a tradução da sigla SUS é Seu Último Suspiro? O momento que nós estamos vivendo hoje... Tá por aí, né? Tu tem plano de saúde? Claro! Graças a Deus, eles estão tudo fodidos! Funk é um filme pornô para deficientes visuais? Não, claro que não! Claro que não! Você acha que é assim? Você acha que no baile funk até costureira perde a linha? Só beber um pouquinho de mama e já perde a linha! Na verdade, você acha que no fundo funk fala de amor? Afinal de contas, meu pau te ama! É o pai te ama! Ah, é o pai? Eu tinha entendido o tempo inteiro outra coisa! A minha mente é pervertida? Muito! Minha casa tá sem água Tá acabando o meu cantinho Vou encher minha piscina Com a água do vizinho Vambora, louva-a-Deus! Vambora, vambora! É isso aí, Batuta! Valendo! Foi, 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 foi! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pega a touquinha! Bota a touquinha! Cuidado na hora de mergulhar pra não bater a cabeça! Calma! Meu Deus! Não bate a cabeça! Meu Deus! Pode quebrar... Ah, não, mano! Meu Deus! O louva-a-Deus é suicida! Oito segundos! Vai, valendo, foi! Vai, vai, vai! Não dá uma olhe não! Um, um... Faltam dois, só faltam dois! Rápido, rápido! Mais um, vai, 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 vai! Agora que ela pega o gorro! Não dá uma olhe não, cara! Vence o louva-a-Deus! É isso aí! Vai, vai, vai! Cuidado na hora de mergulhar! Cuidado! Meu Deus!